Bom dia galera, tudo bem com vocês? A gente acabou de acordar e eu tô aqui na casinha arrumando as coisas pra gente sair porque agora a gente vai pra Bombinhas, conhecer um pouco ao redor porque dizem que essas praias é lindas. O tempo tá meio fechadinho, então a gente tá torcendo pra abrir e tô passando aqui pra lembrar também que essa casa que a gente ficou, eles alugam. Então pra quem tiver interesse em vir aqui na temporada ou fora da temporada o contato deles tá na descrição e é um preço bem bacana de frente pro mar e é lindo demais aqui, então por isso que a gente tá recomendando. É nóis e bora pro vídeo, toca a vinheta aí. E outra coisa, a gente recebeu alguns comentários que estão com saudade da Atibúrcia a gente também tá com muita saudade. A previsão dela é pra ficar pronta ali no início de novembro então por enquanto, como a gente já disse em outros vídeos a gente vai tá fazendo viagem com o carro que a gente pegou emprestado e ficando na casa das pessoas mesmo até porque a gente sente falta de conhecer novos lugares e tudo mais e a gente quer mostrar pra vocês. Mas ela vai ficar zerada, hein? Aí a gente vai partir pro Brasil. E olha quem apareceu em casa. Onde tu tava? Ah, tava na nossa festa, né, meu? Muito festeiro, né? A festa era da piscina que tá com toalha no ombro. Oi, oi galera. Tudo bem com vocês? Suelen já fez a entrada pra vocês? Já. Ah, tá, então tá. Roda a vinheta já? Já. Já rodou a vinheta? Já rodo a vinheta. Tá bom o negócio então? Só dá um bom dia e fala, apareci nas câmeras hoje. Bom dia, apareci nas câmeras hoje. O resto hoje é quem vai gravar pra vocês e a Suelen. Antes de sair de Floripa, vamos conhecer Jurerê Internacional. Não conhecemos ainda, né Suelen? Que é a galera que tem muito dinheiro aqui em Florianópolis. É um bairro mais de classe alta. Chegamos no bairro de Jurerê Internacional. Exatamente. Aqui tem o Jurerê, que é mais ou menos a parte antiga da cidade. E Jurerê Internacional foi construído com esse intuito de ser classe alta. Até os pubs, bares e restaurantes. Foi pra ser nesse estilo mesmo. As casas aqui podem chegar de 1 milhão a 20, 30 milhões. Então é muita coisa. Essa casa com certeza vale muitos milhões que tá aqui atrás da gente. E o interessante daqui é que até a segurança eles fizeram totalmente diferente. É muito difícil encontrar aqui polícia militar, por exemplo. A não ser que aconteça um problema um pouco distinto. Exatamente. Mas eles têm seguranças próprias, polícia própria. Então é bem diferente mesmo. E uma das regras deles é não ter cerca. E a maioria das garagens são subterrâneas também. E várias casas são assim. Tá lá pra trás. Tem muita casa. É bem estilo Estados Unidos. É bem estilo Estados Unidos. Até que tem umas casas que são bem parecidas assim. Eu acho que foram inspiradas nas casas dos Estados Unidos mesmo. E são enormes. Não passa... Todas têm dois andares. Pra cima. Passamos pra Comboza. Pra poder andar mais de boa. O André e a Ana trouxeram a gente aqui. Vamos conhecer uma fortaleza que tem aqui na região. Nós estamos na Praia do Forte. Olha, essa daqui é a fortaleza. Ela tá em reforma agora. Provavelmente aproveitaram a pandemia pra já reformar tudo. Mas a fortaleza se chama São José da Ponta Grossa. Ah, mas eu falando isso não era muito certo. Normalmente dá pra entrar dentro da fortaleza. Porém, você precisa pagar uma taxa de 8 reais. Mas no momento a gente só consegue ter acesso lateral. Tem uma trilhazinha aqui do lado que a gente entrou. E agora a gente consegue dar a volta aqui por baixo. E o legal é que tem uma vista bem bonita. Então acaba sendo bem legal também. Aqui é a fortaleza de São José da Ponta Grossa. Que faz parte do Triângulo de Defesa Portuguesa. Então aqui é uma fortaleza. Aquela que tem ao fundo lá é a fortaleza de Ayantomirim. E aqui atrás não dá pra ver bem. Mas tem aqui um morro atrás daquela praia lá. É a fortaleza de Ratones. Ratones Grande. Elas são datadas do final do século XVII. E foram construídas como fortaleza de defesa do norte da ilha portuguesa. Depois os espanhóis entraram e tomaram a fortaleza. E em seguida foi feito o tratado de Santo Ildefonso. E os portugueses voltaram com o domínio português aqui na Ilha de Nova. Por isso a gente não fala espanhol. Viu, Svely? Interessante. Temos um guia treinante. Aham, bom guia. Quanto que é? Obrigada. Obrigada por os tatuques. Tchau. Tchau. Muito obrigado por tudo. A gente quer ver vocês na estrada, hein? É. Nós estaremos. A gente vai se encontrar nas 101 da vida. Valeu, galera. Tchau, Rashi. Rashi. Tchau pra galera. Novo dia, galera. Já estamos aqui em Bombinhas. Isso aí. Agora a gente vai mostrar um pouco do Airbnb que estamos ficando. É bem legal aqui o espaço. Mas antes a gente tem um casal pra apresentar pra vocês aqui, ó. O João. Oi. Jordi. E aí, pessoal? O João tá comendo essa hora. Você sempre come ver comendo. Pô, que horas tem isso ali? Duas e meia da tarde e o João tá comendo esse horário? É, e vou dizer que isso aqui é o café da manhã. É. A gente já tomou café e tudo e ele perdeu, né? E vamos apresentar um pouquinho do apartamento pra vocês. Aqui a cozinha. Tcharam. Lá atrás tem uma lavanderia que a gente vai usar. Uma máquina de lavar também. E ali tá o João de volta, né, João? Eu não faço o quadro do apartamento. O João comendo em outro ângulo. Aqui tem uma mesinha. Exatamente. Tem um sofá que vira cama. Tem TV ali com roteador. Isso aí a gente acha importante. Internet. Exatamente. Aqui tem um quarto. Daí eles tão ficando aqui nesse quarto. Tem um banheiro. Esse daqui é o banheiro de todo mundo. E aqui tem um banheiro pra suíte, né? É, uma suíte. Daí aqui é um banheiro. Vamos reparar a bagunça que nós já tomamos banho já. Vem morro, tibera-gás. E a bagunça aqui do nosso quarto que a gente dormiu aí. Aqui nós temos a sacada, tem uma churrasqueira. Pra lá tá a praia. Tá 400 metros da praia. Que bem legal mesmo o lugar. Estamos indo pro Morro do Macaco conhecer. Um visual muito bonito aqui em Bombinhas. Isso aí. A base de garoa, mas vamos lá. A Sueli só tá no mate aí. Tá no mate. Nós estamos com visitas aí atrás. O pessoal já tá ali na frente esperando. E nós estamos aqui com esse casal aí, ó. Rádios recalculadas. Olha só, de volta. Eu tô enjoada de ver a gente. E nós temos uma novidade também. Estamos com o casal aqui, Aby por América. Boa tarde. Boa tarde. São argentinos, falam muito bem português. Eles viajam também com a cachorrinha deles, Aby. E aí Você tem que ser o maior fã. E quando as coisas são muito difícil, e são muito rosses, E nada está funcionando. Mas há algo dentro de você que diz, Você tem que seguir com isso. Porque você não sabe o que vai ser, o que vai ser, o que vai ser, o que vai ser. Chegamos ao topo do morro. Exatamente, aqui é o Mirante Eco 360. Daqui dá pra ter vista de duas junções de praia, galera, mais a cidade no meio. E ali na ponta é o morro do macaco, a galera também faz trilha ali também, que daí fica bem de frente e as fotos ficam bem bonitas. Aqui, pra chegar até aqui, tem que subir um morro, ele é mais ou menos íngreme. Se tu pesquisar como Eco Mirante 360, tu consegue achar aqui, né? É, consegue achar no Google e depois que tu se achou no carro, mais ou menos é uns 5, 10 minutinhos de subida, bem tranquilo. Tudo de macardinho, com escada, corrimão, isso demais, bem legal. A gente gostou bastante, já tínhamos vindo aqui e nós temos azar de toda vez que a gente veio pra cá. Tá chovendo. No nosso aniversário de 3 anos de namoro, a gente acabou vindo pra cá e tava chovendo igual, mas faz parte, né, galera? Olha, galera, ó, fiz um banquete aqui, ó. Uhul! Chuva, vento, todo mundo no banquete, e aí, Sueli? Tá dentro do vento? Ó, o meu tá aqui também, ó. Hoje a noite vai ser de cachorro quente, Sueli já tá aí, nação já, né, Sueli? É, Sueli. Sueli e a Karina, né? Escondido. Não, pode aparecer, vamos dar, ele tá aí. João, de boa, João? Não, tô colhendo a barriga, não é bom. E é isso aí, gente, chegou a hora de dormir, estamos sozinhos. Já, todo mundo já foi embora, já nos despedimos das pessoas. E é isso aí, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, a gente gostou bastante, adoramos conhecer o pessoal. E é isso aí, um forte abraço, até a próxima, eu fui, fui, vamos! Tchau, tchau, gente! Beijo, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!